Oi, oi gente! Hoje eu vim apresentar pra vocês 5 ideias de negócios usando inteligência artificial. Tem muita coisa legal pra você que quer empreender e ainda não sabe exatamente no que investir. Depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai sair totalmente inspirado e com muita motivação pra começar já. E olha só, além das ideias, eu queria te mostrar uma outra coisa que sem dúvidas nenhuma vai ser essencial pra você abrir o seu negócio com sucesso. Eu tô falando de plataforma de vendas. Você precisa de uma boa ideia, sim, mas também precisa obrigatoriamente contar com uma plataforma de e-commerce profissional que é onde você vai mostrar essa sua ideia pro mundo. É onde você vai conseguir vender 24 horas por dia. Então sim, todas as ideias que eu vou compartilhar hoje são ideias pra você vender no online. Esse é o futuro dos negócios, então eu quero que você já comece o seu negócio passos à frente. E pra te ajudar com essa parte de plataforma, eu vou deixar um link aqui no início da descrição pra você clicar agora. Para tudo que você tá fazendo e clica neste link, porque com ele você vai poder abrir seu site de vendas profissional de graça e por tempo ilimitado na maior plataforma de e-commerce da América Latina. A Nuvem Shop é usada por mais de 140 mil lojistas e é a melhor escolha pra quem deseja abrir uma loja online sem dificuldades e sem precisar ser especialista em códigos e programação. E acredita em mim, você vai precisar muito da facilidade e da tecnologia da Nuvem Shop no seu negócio. Empreender é um desafio, tem várias tarefas e contar com uma plataforma que oferece tudo o que você precisa vai ser um baita diferencial aí na sua rotina. Então clica no link e já vai começando o seu site, mesmo que você não vá terminar tudo hoje. Não vai ter custo nenhum e já é uma forma de você começar de fato o seu negócio, tirar esse desejo do papel. Enquanto isso, eu vou compartilhar com você a primeira ideia aqui da nossa lista. Bom, através de ferramentas de IA, você pode trabalhar com uma loja virtual de camisetas estampadas. Você pode usar ferramentas como o Kiddly, o Mind Journey ou o Dowie pra te ajudar no processo criativo das suas estampas e depois, com os desenhos já prontos, você vai precisar entender por aí qual a técnica de estamparia escolher pra levar esses desenhos pras camisetas. É uma ideia que abre margem pra bastante criatividade e sem dúvidas nenhuma, a IA vai ser uma baita ajuda pra você conseguir viabilizar tudo. Você pode criar uma marca de camisetas pra um nicho mais específico, ter uma loja online com estampas pra todos os gostos ou quem sabe, oferecer a opção dos clientes solicitarem uma estampa pra você. Ideia número 2, cadernos e itens de papelaria personalizados com desenhos gerados por IA. Mas isso daí é boa, né? Porque esse nicho tá bem alto hoje em dia. Pois é, e eu não sei se vocês sabiam, mas o segmento de papelaria é um dos nichos mais promissores no e-commerce. É um daqueles nichos que viraram trend. É a tendência do momento. Mas, mesmo que sejam a trend, a venda de produtos de papelaria sempre teve seu espaço em diferentes momentos do ano também. Então, focar nesse nicho é unir duas coisas muito poderosas. O hype, porque você vai vender algo que tá mais em alta do que o normal. E a segurança, porque você vai tá vendendo produtos que sempre tem procura. Agora, falando de forma mais prática sobre essa ideia, você pode criar um site onde oferece cadernos, planners e outros itens de papelaria personalizados, com capas e designs criados através de IAs. E ferramentas como o Canva, o Kitli e o Artbreeder podem te ajudar bastante nisso. E assim como na ideia anterior, essa oportunidade de negócio também abre espaço pra você inovar bastante e explorar muito a sua criatividade. Terceira ideia, produtos digitais gerados com IA. Com a ajuda de inteligências artificiais como o ChatGPT ou o SudWrite, você pode criar e-books ou até cursos online pra vender diretamente no seu site da Nuvem Shop. Você escolhe um nicho de interesse, como ficção, desenvolvimento pessoal ou educação, e a IA pode te ajudar a estruturar e escrever o conteúdo. No entanto, importante, pra trabalhar nesse nicho você precisa ter credibilidade. Então, além de usar IA, o ideal, o ideal mesmo, é que você também estude bastante sobre o tema que você vai criar os seus produtos digitais. Você precisa vender um conteúdo confiável. Então, nesse caso, a IA vai ajudar bastante, mas vai existir, por outro lado, um trabalho seu de pesquisa que é indispensável. É essencial que você participe ativamente do processo de criação dos produtos digitais pra trazer aquele toque de originalidade que, muitas vezes, as IAs, elas deixam sim a desejar. Depois de produzir os itens, você pode cadastrá-los de forma ilimitada no seu site da Nuvem Shop. E durante o cadastro, olha só, essa função aqui da Nuvem Shop, ela vai ser muito interessante. Você vai poder adicionar vídeos nas páginas desses produtos. Presta atenção em mim. Você pode gravar um breve vídeo com um resumo do produto digital pra gerar conexão com os clientes e pra que a pessoa saiba de forma mais humanizada do que se trata o conteúdo que tá à venda. Como você não vai ter aquele contato presencial, né, no olho a olho ali com o cliente, esse é um recurso oferecido na plataforma da Nuvem Shop que vai fazer toda a diferença pra suas vendas. Quarta ideia, jogos de tabuleiro personalizados. Essa é pra você que quer fugir totalmente do convencional. Com o auxílio de IAs, com o chat GPT, você pode gerar conceitos de jogos únicos regras e até mesmo artes pros tabuleiros e cartas. É um nicho bem relevante que tá ganhando força cada vez mais porque as pessoas, elas tão buscando por entretenimento e apesar de ser uma ideia um pouco mais complexa, usando IA, viabilizar tudo vai ser um pouco mais fácil. Minha sugestão? Pense em algumas ideias de jogos e amadureça essas ideias com a ajuda da IA depois. Porém, ponto super importante aqui. Tente não revelar toda a sua ideia em detalhes pras inteligências artificiais. Porque eu não sei se você sabe, mas eu vou te dar um pouco aqui de contexto. Tudo que você coloca de informação nas IAs é usado pra criar o banco de dados dessas tecnologias. E elas usam justamente esse banco de informações pra fornecer respostas pra todos os usuários. Então é melhor ter esse olhar mais criterioso do que mostrar ou não mostrar pras IAs. Principalmente quando se trata de uma ideia de negócio, né? Então use sim, sem dúvida nenhuma, mas tenha esse olhar atento. Com isso a gente chega à quinta ideia da lista. Venda de acessórios personalizados. Mas nossa Letícia, onde que a IA ela entra nisso tudo? Basicamente você vai poder usar ferramentas de inteligência artificial pra te auxiliarem a gerar ideias únicas por seus acessórios, por seus brincos, anéis, colares e até óculos. A IA vai aparecer nesse cenário pra te ajudar na pré-criação dos seus produtos. Nesse caso ainda não existem inteligências artificiais que criam joias do zero, tá? Porém, dá pra usar bastante esse lado mais criativo das tecnologias pra se destacar no mercado de acessórios. Gostou das ideias? Deixa aqui nos comentários qual a sua favorita e a que você mais se identificou por aí. E claro, já aproveita este momento pra salvar a ideia em algum lugar e começar a amadurecer pra de fato tirá-la do papel. E pra começar a vender pra todo o Brasil, não esquece que você pode usar a plataforma da Nuvem Shop de graça com o primeiro link aqui na descrição. Clica, abre seu site na Nuvem Shop e vai entendendo como funciona a plataforma desde já. Eu fico por aqui no vídeo de hoje e qualquer dúvida é só compartilhar com a gente. E se gostou desse conteúdo, deixa bastante like aqui embaixo pra gente produzir mais vídeos assim. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.